Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica e hoje eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, pessoal. Saberiam me dizer quais são os oito passos para que você saia de uma ideia fantástica até uma placa eletrônica que vai estar dentro de um produto fazendo todo o seu controle funcionando de forma espetacular? Sabe ou não sabe? Se sim ou se não, acompanha essa série de vídeos do canal Eletrônica Fácil que é em parceria com a PCBWay. Nós vamos mostrar para vocês como a partir de um brainstorming, tempestade de ideias até a produção e teste e validação de placas eletrônicas você conseguir fabricar o seu produto de forma espetacular. E hoje no passo número sete, galera, nós vamos falar tudo e mais um pouco sobre a montagem da sua placa eletrônica na etapa de assembly ou seja, de soldagem de cada componente eletrônico PTH ou SMD, ok? Então confira mais essas dicas fantásticas nessa semana maravilhosa em parceria com a PCBWay onde a gente está falando tudo e mais um pouco sobre os oito passos de como fazer uma placa eletrônica de sucesso, beleza? Vamos nessa! A PCBWay é demais! Você vai pagar, gente, dez placas por apenas cinco dólares ou seja, 50 centavos de dólar cada uma. Aí detalhe, o primeiro pedido é grátis, gente. Basicamente, você vai pagar o frete. É demais! Vale a pena conferir. Então acesse o site da PCBWay, www.pcbway.com Preencha as características da sua placa eletrônica, cor da máscara de solda, enfim, adiciona lá o seu arquivo Gerber, faça o pedido com eles e depois me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa dica espetacular do Eletrônica Faz. Tá bom? A placa chega íntegra de forma maravilhosa para você começar a sua montagem de placas eletrônicas no item número 7. Ok? Na parte número 7, recebeu a placa eletrônica, tem os componentes eletrônicos, você vai começar a montagem, a soldagem eletrônica do seu sistema. Como o meu shield para Arduino tem componentes que são PTH e SMD, o que acontece, pessoal? Eu sempre sugiro que vocês continuem a montagem das suas placas, mas comecem ela com os componentes SMD, que são os componentes bem pequenininhos, tá bom? Então no meu caso, o que eu fiz? Eu peguei todos os resistores eletrônicos e eu soldei com ar quente na minha estação de retrabalho, tá? Então eu coloquei os componentes lá bonitinho, soldei com ar quente de forma sensacional, todos eles bem soldados, resistores de 330 dos LEDs, e tal, enfim, os pull-down, interface também para o módulo Bluetooth, eu vou encaixar aqui embaixo no shield para Arduino, tá? Então você fez, você soldou com ar quente ou com ferro de solda mesmo, sem problema algum, o que você vai fazer? Comece a soldagem dos componentes PTH, então pode começar soldando os resistores, diodos, eu sempre recomendo que você solde do componente mais baixo para o mais alto, não esqueça de usar o fluxo de solda para fazer a sua soldagem eletrônica com qualidade e sem oxidações, para ter o melhor processo de molhagem, processo que a solda se espalha por toda a ilha, garantindo uma ótima resistência mecânica, fixação do componente na placa e ótima condutividade elétrica, então use sempre o fluxo para a solda, tá bom? Seja ele líquido ou pastoso, tá bom? Soldou toda a sua placa eletrônica, todos os componentes eletrônicos do seu shield, no caso o meu shield, o PADINO do seu produto, o que você vai fazer? Limpeza com álcool isopropílico para limpar todas as impurezas e algumas pequenas sujeirinhas que estejam na sua placa eletrônica, que vão tirar o quê? O bom funcionamento e também a qualidade da sua montagem, né pessoal? Então soldagem com qualidade, fluxo para a solda, limpeza com qualidade, álcool isopropílico e é claro que eu recomendo os produtos da Implastec, né pessoal? Que são sensacionais. Perfeito? Fez a soldagem eletrônica, montagem, fez a limpeza, cortou todos os terminais com um alicatinho de corte, chegou a hora da gente energizar a placa eletrônica e fazer todos os seus testes de funcionamento, tá bom? No meu caso, como esse aqui é um shield PADINO, o que você tem que fazer? No passo número 8, você vai fazer todas as validações. Vou conectar aqui o meu shield para a Arduino de forma incrível. O que eu tenho que fazer agora? Então se você quer fazer um curso completo na área de eletroeletrônica que eu tiro suas dúvidas e de todos os alunos num grupo especial do WhatsApp, diretamente comigo, fazendo a diferença na sua vida pessoal e profissional, acessa o link na descrição do vídeo do curso de eletrônica fácil.com e aproveite que a família eletrônica fácil está esperando você para que a gente possa agregar cada vez mais informação na sua vida pessoal e profissional e, é claro, tornar cada vez você melhor especialista no mundo da eletroeletrônica.